Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar da parte espiritual, mas também da parte financeira, da nossa necessidade, como eu já falei em vídeos anteriores, que nós temos a necessidade do físico, nós temos a necessidade da parte financeira, do intelecto, dos relacionamentos, tá? E a gente vai falar agora sobre a parte mais financeira, do desenvolvimento. Então, como atingir uma melhor situação financeira de forma que seja coerente com o seu perfil, tá? Você tem um perfil, por exemplo, de empreendedor, né? Você é uma pessoa que prefere ter um local onde já existe, já é toda estruturada e que tenha alguém que vai te orientar a que você faça determinadas coisas, tá? Que você tem uma rotina de trabalho, ou você é uma pessoa, não, que quer montar o seu próprio negócio, quer fazer a sua organização, quer inovar, quer pensar em coisas diferentes, né? Não aceita, vamos dizer, aquela rotina, né? Tá querendo sempre algo diferente. Então, isso é perfil, tá? Então, tem gente que fala assim, empreendedor, né? Empreendedor é um perfil que pode ser funcionário, pode ser empresário, pode ser um autônomo e pode ser um investidor. Todos eles podem ter empreendedores. Agora, como funcionário empreendedor? Funcionário empreendedor é quando você tá numa grande empresa, onde essa grande empresa tem alguém que vá para atingir novos negócios, né? Que estão sempre em buscas de outras alternativas, de outras frentes, né? Deslumbram, enxergam, tem essa visão empreendedora pra que a empresa desenvolva de uma forma diferente daquela que ela já tá desenvolvendo, tá? Então, ele tem um perfil empreendedor e é um funcionário de uma grande empresa, entendeu? Agora, esse empreendedor é mais comum quando ele monta o seu próprio negócio. Às vezes ele pode ser um autônomo, né? Então, um engenheiro civil, um dentista, um arquiteto, né? Ele pode ser um autônomo, tá? Ou seja, ele tem, no nome dele, ele pode até ter uma funcionária ou outra, né? Um recepcionista, alguma coisa assim, tá? E aí ele vai fazer uma prestação de serviços daquilo que ele estudou, né? Como, por exemplo, um dentista, né? Então, ele vai ser um autônomo e ali ele pode, tendo uma visão empreendedora, tá? Porque pode ser empreendedor ou não. Ele pode ter uma visão empreendedora que vai estar sempre crescendo, colocando outros dentistas trabalhando com ele, desenvolvendo, fazendo novas áreas, né? Estética, áreas cirúrgicas e tal. Ou se não, ele pode simplesmente fazer ele sozinho, sempre a mesma coisa. Vamos dizer que eu tive um tio meu que fazia o canal e sempre fez canal. A vida toda fez canal. Então, ele é um autônomo, não é empreendedor, porque ele tem aquela rotina. Agora, aquele outro que monta, né? Uma situação maior, ele é um empreendedor. Aí ele começa a crescer de uma tal forma que é melhor ele montar uma empresa. Por quê? Porque vai gerar alguns custos, né? A parte de contabilidade mesmo, que a empresa torna-se viável, através, né? Fiscalmente. Então, você tem esse perfil pra montar uma empresa, né? Ou você simplesmente quer ser um autônomo, tá? Então, isso tudo faz bem pro nosso espírito. Ou seja, faz bem com a gente mesmo. Então, você precisa ver o teu perfil. Não adianta se modelar, né? Ou se inspirar em pessoas que são diferentes de você, tá? Então, como eu já falei num outro vídeo, não se compare com pessoas que às vezes são diferentes. Se inspire em pessoas que têm um perfil parecido com você. E aí você pode seguir até aquele modelo, né? De sucesso, tá? Através de um modelo realmente parecido com o seu. Que tem o mesmo perfil, ok? E a gente falou também, né? Que além do funcionário, do autônomo e do empresário, nós temos também um investidor. Normalmente, esse investidor é aquele que já tá mais, né? No fim de carreira, que já foi funcionário, já foi autônomo, já foi empresário. Aí ele se vê numa grande empresa, por exemplo. Aí ele quer vender aquela empresa. E aí ele prefere ter o capital pra poder estar investindo em várias empresas, por exemplo. Tá? Então, o que que acontece? Quando esse investidor começa a fazer esse tipo de coisa, ele começa a ser um investidor fazendo com que o dinheiro trabalhe pra ele, tá? Que é diferente do funcionário. O funcionário, ele trabalha por dinheiro, tá? E o investidor, que é lá no fim, né? Aquele grande empreendedor. É aquele que faz com que o seu dinheiro trabalhe por ele. E ele vai ter muito mais tempo livre e muito mais condições financeiras, com certeza. Gostou? Percebeu? Isso tudo é espírito? Isso tudo é estar feliz com você mesmo? É se encontrar? Agora você precisa achar o seu perfil. Ok? Então, comente aqui. Faça o seu joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.